Assunto, não informa a Rússia Secretaria Mesa do Parlamento Nacional, deputada Lídia Norberta dos Santos, da jornalista Cira, a foi reunião líder bancária da semana. Lídia Tete, a agenda importante, logo que a dema que aprovado e a conferência líder bancária, além de a alteração da liberação do Parlamento Nacional da comissões permanentes, sem abertura e exceção legislativa da TOLUC, deputado Cira, quinta legislatura nien, o se-se-se-estado, no se-se-se-mo-mos proposta orçamento geral-estado, batina-grim-rua-nulo, o se-o-itavo governo constitucional. Além de negrupo mulher parlamentares Timor-Leste, KGMPTL-mos se apresenta resolução rua, quando a casa soubebe, no vítima violência sexual, durante o fundo de negrupo-nura-sin-hat-ne-laran. Inclui leis importantes CIR-CELU, nebe-se-pendente-rela-irra-parlamento-nacional. A agenda nebe-ma que discute para a reunião plenária ou em Loro, mas aqui a abertura da nova sessão legislativa, terceira sessão legislativa. E então, dia 15 de setembro, agora, se a abertura da sessão legislativa da TOLUC, nebe-ma que, se marca a presença, o presidente da república, o presidente da república, mas se mais ralou a abertura da sessão solena e dané. Ané primeiro. Além de dané, a reunião líder-bancada, a moça ralou a presença do calendário legislativo nebe-ma que, se ralou durante a sessão legislativa da TOLUC. Ele lhe falou, se fulano setembro, bata fulano dezembro, se atividades nebe-ma que, o parlamento nacional se ralou. E então, a lei esluvungida nebe-ma que, se discute, faz generalidade, não especialidade, a lei de imigração e asilo, nebe-ma que, agora, dá-lhe o parlamento, e a fase de acompanhamento, e a comissão. Não é mais lei do sistema de saúde, nebe-ma que, agora, dá-lhe o parlamento, e a fase de discussão, e se tal vai ir a discussão, a votação da generalidade, e a tempo de ir mais. Além de dané, o rei-ma que a colheia com a NAB, a anteprojeto legislativo, não é mais que, há o âmbito do programa de reforma do setor de justiça, e não é mais que a parceria do parlamento, com a UNDP, não é mais que, a anteprojeto rito, não é mais que se foca, além de danémos, nós focamos, no projeto de funcionamento, não é mais que relaciona, a revisão do código penal, ou tem o código do processo penal, nera-se. Sessão de recesso para deputado, Sira e Quinta Legislatura, nebe-ha-ru-desde-loron-tourou-sing-ida, fulã-zulho-ne, se termina, e a loron-sam-ru-sing-hat, fulã-setem-bron-e. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen. 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 Dímen.